Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nele falarei sobre a Batalha da Jutlândia, na costa da Dinamarca, sendo esta a maior batalha naval da Primeira Guerra Mundial, e também considerada uma das maiores batalhas navais já travadas, e que foi travada pela Kriegsmarine, a Marinha Imperial Alemã, e pela Royal Navy, a Marinha Real Britânica e que era a mais poderosa marinha do mundo na época. No início da guerra, o governo britânico tinha ordenado um bloqueio naval contra a Alemanha, visando cortar os suprimentos deste país. Todo o navio da Marinha Imperial Alemã agora estava ameaçado de destruição. Nos anos anteriores à guerra, a Alemanha tinha construído muitas embarcações de guerra, algumas delas até mais modernas que as inglesas, mas os britânicos continuavam sendo superiores a eles no mar. Já que não dava para destruir os ingleses de uma vez, a solução encontrada pelos alemães foi de atacar a marinha inglesa navio por navio, isoladamente. A estratégia alemã agora consistia em enfraquecer a Marinha Britânica aos poucos, com ataques de submarinos e torpedeiros constantes, para reduzir o alto número de navios de guerra ingleses, e evitando grandes confrontos, na qual sairia em desvantagem. Seguindo essa estratégia, no final de maio de 1916, a frota alemã de alto mar queria atrair a Marinha Real Britânica para uma armadilha. Mas o plano falhou. O plano do almirante alemão Reinhard Scherer atrair navios inimigos isolados da frota britânica, através de ataques de cruzadores de batalha nas cidades costeiras inglesas, e destruí-los com a frota de alto mar numericamente superior. Nesse caso a Marinha Alemã contava com 99 navios, sendo 61 barcos torpedeiros, 16 coraçados, 11 cruzadores leves, 6 dreadnoughts e 5 cruzadores de batalha, apoiada por submarinos e minas em frente às bases britânicas. Mas a Marinha Real Britânica foi capaz de descriptografar partes essenciais das comunicações de rádio navais alemãs. Portanto, o comandante da principal esquadra britânica, George Licoe sabia, como chefe da grande frota e da Vibert e como comandante do cruzador de batalha de Rosit, o que Reinhard Scherer estava fazendo. O plano de Reinhard Scherer então começou a falhar, porque a Royal Navy, já estava a caminho de interceptar a frota alemã com forças claramente superiores. A frota britânica era composta por 151 navios, sendo 28 coraçados, 9 cruzadores de batalha, 8 cruzadores blindados, 26 cruzadores rápidos e 78 contra torpedeiros. Um navio mini e um navio hidroavião. Os navios britânicos possuíam canhões com calibre maior que os alemães, e seu alcance era maior também. Já a artilharia presente nos navios alemães possuíam maior velocidade de saída do projétil, e maior precisão. Às duas horas da tarde do dia 31 de maio de 1916, os comandantes britânicos Licoe e Ibeati atingiram uma posição onde deveriam avistar e forçar o inimigo a lutar. Era muito difícil avistar alguma coisa por causa de um nevoeiro. Como não havia nenhuma tecnologia de medição para detectar navios inimigos, e também nenhum dirigível poderia ser usado para reconhecimento de longo alcance por causa do mau tempo, os almirantes dependiam de suposições. Erros de comunicação não permitiram que os comandantes ingleses percebessem que já estavam bem perto da frota alemã. Che e Iper estavam tão mal informados quanto Jelicoe e Ibeati. De fato, todos os almirantes de ambas as frotas estavam desorientados. Às duas e quinze da tarde, chegou o primeiro contato inimigo. Vanguardas de ambos os lados avistaram um carqueiro de namatês viajando entre as frotas e queriam vistoriá-lo. Os cruzadores ingleses HMS Galatea e HMS Python avistaram dois barcos torpedeiros alemães. No lado alemão, o cruzador britânico ligeiro Galatea aproximou-se do pequeno cruzador Eubing, depois de ele ter sido visto pelos torpedeiros da federação oposta. O Eubing e o Galatea imediatamente abriram fogo um contra o outro. O Eubing poderia explorar a vantagem de maior precisão e atingir rápidos impactos no Galatea, apesar da extrema distância. Todos os cruzadores britânicos no lado leste do cruzador de batalha britânico, em seguida, recuaram. E Eubing mudou o curso para o nordeste para interceptar o esquadrão alemão. Os alemães navegavam contra a luz do sol, e isso aliado à neblina no local, dificultou a visibilidade para os ingleses. Nesse momento os britânicos perderam dois cruzadores de batalha, o Indefat Gable e o Queen Mellie. No Indefat Gable, a explosão de uma torre atingiu a câmara de munição. A explosão também acendeu as cargas do propulsor nas outras torres, que também explodiram e destruíram completamente o navio. Somente quatro marinheiros do cruzador sobreviveram. O Queen Mellie, por outro lado, foi atingido diretamente em uma sala de munição. No Queen Mellie sobreviveram apenas 20 marinheiros e um total de 1.200 tripulantes. O cruzador britânico Lion escapou por pouco do destino de seus navios irmãos, mas teve sua torre central destruída por um tiro direto, e toda a tripulação da torre foi morta. O resto da frota britânica agora chegava para acudir seus compatriotas. Mas quando chegou o reforço, o naufrágio do Indefat Gable já tinha acontecido. Depois do afundamento do Queen Mellie, os novos navios de guerra de Evan Thomas chegaram perto o suficiente para interferir na batalha. Eram Super Dreadenow fez de última geração, os mais poderosos navios da Royal Navy que posteriormente chegaram até a ser usados durante a segunda guerra mundial. Eram mais fortemente blindados do que os cruzadores de batalha, e assim as granadas disparadas pelos alemães causavam menos danos neles. Além disso, agora torpedeiros e destroyers também travavam uma luta feroz. O destroyer britânico Nestor afundou um navio torpedeiro alemão antes de ter que ser abandonado. Seu navio irmão, Nomade, desmoronou após os ataques. Torpedeiros alemães resgataram os sobreviventes de ambos os destroyers. O destroyer britânico Petar torpedeou o cruzador de batalha alemão Seidlitz depois que ele teve o navio Torpedo V-29 afundado. As força principal britânica, comandada por Gellicoe, no entanto, não havia chegado ainda no local. Mas as outras duas forças britânicas agora tentavam atrair os alemães ao encontro da força de Gellicoe. Já durante a noite, dois encoraçados britânicos, o Defense Warrior tentaram acertar os inimigos. Mas caíram sob fogo concentrado do grande cruzador de batalha alemão Lutzol e do Derflinger. O Defense explodiu matando toda a sua tripulação de 903 homens. O Warrior foi muito atingido a ponto de tornar-se incapaz de manobrar. O comandante inglês levantou mas então se juntou ao fim da linha de batalha britânica. Nessa manobra, o leme do War Splat, que era um encoraçado que também chegou a ser usado na Segunda Guerra Mundial, ficou preso. Imóvel, tornou-se um grande alvo. Os navios alemães disparavam contra o War Splat, que sofreu fortes impactos. No entanto, isso salvou muitos marinheiros no Warrior, que agora não era mais alvo dos tiros. O Warrior afundou no dia seguinte às 8h25 da manhã, mas 743 sobreviventes foram resgatados. Já apesar da blindagem do War Spite, por sua vez, impediu que ele fosse destruído. Mas o dano dele foi tão grave que ele foi liberado para voltar ao seu porto de origem. Os britânicos ainda perderam outro importante cruzador, o Invincible, que estava entre a parte da frota que era comandada pelo contra-almirante Wood. O cruzador teve uma torre atingida pela terceira salva de tiros do Liu Tzol, que detonou uma câmara de munição e rasgou o navio em dois pedaços que ficaram afundando no mar por meia hora. Mais de mil homens morreram com o Almirante Wood, com apenas 6 resgatados. Em troca, o Liu Tzol foi atingido 10 vezes em um espaço de tempo de meia hora, incluindo dois tiros na área da sala de torpedo frontal, onde a proteção subaquática tinha uma vulnerabilidade construtiva. Da 7 e meia da noite, até as 9, nenhum dos lados conseguiu destruir algum navio inimigo. Géricoy, que queria evitar uma luta noturna a todo custo, virou para o sul, na esperança de retomar a luta no dia seguinte. A frota alemã então decide recuar e voltar para seu porto de origem, e é perseguida pela Royal Navy. Então o quarto grupo de reconhecimento alemão encontrou o segundo esquadrão britânico de cruzadores. O cruzador leve alemão Freundlobe foi afundado pelos cruzadores Sophie, Hampton e Dolby, que por sua vez ficaram seriamente danificados. O encoraçado britânico Príncipe, segurou os navios alemães em movimento, aproximou-se muito deles e explodiu após os ataques do encoraçado Turingia, sem sequer conseguir dar um tiro. Alguns destroyers britânicos lançaram um ataque contra a formação alemã. O cruzador Rostock recebeu um impacto de torpedo na sua caldeira, e teve que ser afundado pelos próprios ingleses, para que não caíssem em mãos inimigas, por volta de 4h45 da manhã. No lado alemão, o cruzador Leveobing, teve que fazer manobras evasivas, mas isso não adiantou e foi seriamente atingido pelos ingleses, a ponto de ter que ser afundado às 3h da manhã pela sua tripulação, com cartuchos explosivos. Uma hora depois, finalmente, o pequeno cruzador alemão Fiesbaden afundou, apenas um homem sobreviveu. No entanto, 3 dos destroyers britânicos não sobreviveram ao seu próprio ataque de torpedo. O líder da flota Ilha Tiperari e os destroyers Ardente e Fortuny foram detectados a uma distância de 1km dos holofotes dos navios de guerra alemães Festifalen, Nassau e Rhinelandia e foram afundados pelos tiros de canhões. Outros 3 foram gravemente danificados. Ainda no lado alemão, o navio de guerra pomerane foi atingido por torpedos e afundou com 844 homens. O cruzador de batalha danificado Lütsol estava muito atrás da frota alemã que recuava e afundava cada vez mais causa de dois torpedos disparados pelos próprios alemães às 2h45, para que não caíssem em mãos estrangeiras, após a tripulação ter sido resgatada por 4 torpedeiros. Ao recuar, o navio Ostfriesland passou por cima de uma mina aquática, às 6h20 da manhã, o que o levou a ter inundações significativas. Bélique queria cercar os alemães, ficando entre eles e seu porto de origem, esperando continuar a batalha pela manhã. Mas não conseguiu, pois Tia aproveitou a escuridão da madrugada e retornou com o que restou de sua frota para o seu porto de origem. Os britânicos tiveram mais perdas humanas e materiais nessa batalha do que os alemães, afinal os britânicos tiveram 6.094 mortos, 674 feridos, 177 capturados, além de ter 3 cruzadores de batalha, 3 cruzadores blindados e 8 contra torpedeiros afundados, totalizando 113.300 toneladas afundadas. Por isso os alemães reivindicaram a vitória. Mas as perdas alemães, apesar de serem menores que de seus adversários, foram muito pesadas, e depois disso a frota de superfície alemã ficou restrita ao mar báltico e a costa alemã até o fim da guerra, por isso os ingleses também reivindicaram a vitória. No total, os alemães tiveram 2.551 mortos, 507 feridos, além de ter um cruzador de batalha, um pré-dredenhof, 4 cruzadores leves e 5 navios torpedeiros afundados, totalizando 62.300 toneladas afundadas. Muito obrigado por assistir, se gostou do vídeo, deixe seu like. Até a próxima.